A comida de cinema de hoje é inspirada num filme que mostra como ela pode mudar a vida das pessoas. Chocolate. Quem é que não se sente super feliz depois de comer um pedacinho desse doce? A receita que eu ensino hoje combina dois ingredientes que enchem minha vida de amor. Chocolate e Earl Grey, meu tipo de chá preferido. Já deixei picadinho uma barra e meia de chocolate meio amargo. Nesse caso é imprescindível que seja meio amargo, porque o leite fica super enjoativo. Agora leva a uma panelinha, 3 quartos de xícara de nata ou creme de leite fresco, com uma colher de sopa de manteiga e duas colheres de sopa de Earl Grey. Se for em saquinho, é só usar dois saquinhos. Agora eu levo ao fogo baixo e deixo ferver. O Earl Grey é um chá preto aromatizado com óleos essenciais de bergamota. Uma delícia! O aroma que começa a subir é maravilhoso. Depois de ferver, despejo a nata em cima do chocolate picado, através de uma peneira. Espremo bem as folhas para tirar todo esse aroma gostoso do chá. Com outra colher, misturo até que a nata quente derreta todo o chocolate. Isso nada mais é do que uma ganache saborizada. Agora eu levo para a geladeira por duas horas. Com a ganache firme, eu passo cacau em pó nas mãos para não grudar quando eu fizer bolinhas, como a gente faz com brigadeiro ou negrinho aqui no Rio Grande do Sul. Depois é só enrolar no cacau e tá pronto. No filme, quando Vianna abriu sua chocolateria numa cidadezinha francesa, hiper religiosa, chamavam ela de imoral. Mas pensando bem, essa trufa é tão gostosa que chega a ser um escândalo. Um beijo e até a próxima. Música 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 Música